E aí, gente? No vídeo de hoje, eu vou falar o nome de 13 músicas que têm o nome um pouquinho exagerado, sabe? Um pouquinho comprido demais. Eu vou falar o nome delas e o significado, a tradução. Se você não me conhece, meu nome é Karina Estrela, que eu falo de inglês, rock'n'roll e outras coisas. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Eu organizei as músicas da mais curta pra mais comprida. Então, a primeira nem é tão longa assim, tá? Ela tem 30 letras. É Crazy Little Thing Called Love, do Queen, que significa coisinha louca chamada amor. A segunda tem 34 letras e é do Joe Cocker, que se chama With a Little Help From My Friends. E o significado é com a ajudinha dos meus amigos. A número 3 é do The Smiths e o nome é There's a Light That Never Goes Out. E significa há uma luz que nunca se apaga. A número 4, assim como a número 3, eu esqueci de falar, tem 36 letras e é do The Police, que se chama Every Little Thing She Does Is Magic. Significado, todas as coisinhas que ela faz é mágica. A quinta música tem 37 letras e é do Arctic Monkeys, que se chama Why Do You Only Call Me When You're High? Aqui o High é de estar alto de algum entorpecente. Pode ser bebida também. Então, o significado é Por que você só me liga quando você tá alto? Número 6 também tem 37 letras e é dos Beatles, The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Já tá ficando longo, né? Então, essa daqui significa é a Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Não, esqueci alguma coisa aí. Banda dos Corações Solitários do Clube do Sargento Pimenta. Tá vendo? Fiquei até perdida aqui na tradução. A número 7 tem 39 letras e é do ACDC. Long Way to the Top If You Wanna Rock. Aqui eu vou traduzir o rock como arrasar, tá? Então, é um longo caminho até o topo se você quiser arrasar. A oitava é do Arctic Monkeys, de novo. Eles gostam desses nomes compridos, né? Tem 40 letras e se chama I Bet You Look Good On A Dance Floor. Então, eu aposto que você fica bem numa pista de dança. A número 9 é do U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Tem 42 letras e significa Eu Ainda Não Encontrei O Que Eu Tô Procurando. A número 10 é Pearl Jam, que se chama Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town. 48 letras. E significa Mulher Idosa Atrás De Um Balcão Em Uma Cidade Pequena. Bom, a partir de agora eu vou ler o nome da música porque elas estão ficando muito longas. A 11 tem 71 letras e é do Fallout Boys. O nome da música é Our lawyer made us change the name of this song so we wouldn't get sued. Pequena, né? Olha só. Nosso advogado nos fez mudar o nome dessa música pra não sermos processados. Deve ser verdade, né? Porque quem ia colocar esse nome da música? Eu não procurei a história, né? Talvez eu traga a história dessa música aqui. A 12 também é do Fallout Boy e tem 88 letras. Olha só. Eu dormi com alguém no Fallout Boy e tudo que eu consegui foi essa música idiota escrita sobre mim. Deve ser verdade essa daqui também, né? Porque, né? Quem vai colocar esse nome? E a número 13 é uma música do Pink Floyd. Tem 91 letras. E que se chama Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pict. Curta, né? Vou deixar aqui na tela. Quanto tempo você demora pra ler? Então. Olha só. Primeiro eu quero explicar Pict. Pict. Eu vou traduzir como Celta. Pict são os ancestrais escoceses, tá? Então vou traduzir como Celta. E a tradução fica assim. Várias espécies de pequenos animais peludos reunidos em uma caverna e dançando com um Celta. Escuta essa música. Ela é bem diferente. E é isso aí, gente. São 13 nomes de músicas bem curtinhos aí pra você treinar o seu speaking, tá? Então se você tiver alguma outra ideia, se você lembrar de uma outra, deixa aqui nos comentários, tá? E quinta-feira tem mais um vídeo pra vocês.